Mais uma mentira do governador do estado de São Paulo. Durante a campanha eleitoral, quando foi confrontado com a discussão sobre privatização da Sabesp, a maior empresa de saneamento do Brasil, ele negou que fosse fazer o processo de privatização. Ganhou a eleição. Mal tomou posse o que ele fala. Vou privatizar a Sabesp. Vou vender essa empresa. E agora, depois de aprovar o projeto de privatização absolutamente ilegal, porque a Constituição do estado de São Paulo é que determina que a Sabesp deve ser uma empresa pública, o governador vem a público dizer o contrário que ele disse até agora. Que ele dizia que a tarifa ia baixar. E agora ele vem e diz que a tarifa vai aumentar. A tarifa de água vai aumentar. Então, esse é o governador que tem duas caras. E nós vamos resistir. Nós vamos lutar contra essa venda. Não terminou a batalha. É um absurdo vender uma empresa da qualidade da Sabesp. Vamos resistir. O povo de São Paulo não votou nisso. O povo de São Paulo quer continuar com uma empresa pública. O povo de São Paulo não concorda com a privatização dessa empresa.